Olá pessoal de todo o Brasil, um abraço para você, como é que você está? Tudo bem com você? Eu queria te fazer um convite para pintar comigo o nosso Flamengo, vamos pintar o nosso Flamengo? Vamos? Aproveitar a oportunidade aqui, agradecer você de todo o Brasil, mandar um abraço para o Presidente Prudente, é, interior de São Paulo, a Catarina, né? Ela está lá, ela está acompanhando também o nosso canal, tá bom? Um abraço para você, Catarina, seja muito feliz, amiga, que Deus te abençoe. E toda essa região maravilhosa, Chapada Diamantina na Bahia, também, toda a nossa Bahia está curtindo o nosso canal, que coisa boa, né? Então, olha, eu sempre peço para pintar primeiro de branco, primeiro branco, e olha minhas pernas hoje, tudo lindo aqui, trabalhar hoje de bermuda, o calor aqui está muito grande, né pessoal? Pois é, então primeiro pintar de branco, e depois, junto com você, vamos achar aqui, um rosa, né? Um rosa, né? Um puxado de rosa com branco, e vamos vendo o que vai dar. Vamos junto, segue o vídeo, vamos embora! Pessoal, só lembrando a você que aqui é tinta de piso acrílica, tinta de piso acrílica, a tinta piso é muito boa, e com a bisnaga ali, com os corantes, a gente vai achar, a gente vai achar a cor desejada do flamingo, né? O flamingo, ele tem uma variação de cor, pessoal, né? O flamingo, tem região que ele é mais rosa, tem lugar que ele tem uma época do ano que ele é mais branco, e isso aí vale até a pena pesquisar, viu? É bom que você dê uma pesquisada, pra você saber por que o flamingo tem uma época do ano que ele está rosa, tem uma época que ele está branco, e assim ele vai mudando de cor, né? De acordo com a região. Então, é interessante aí, dê uma pesquisada aí, por que tem uns que não ficam totalmente rosa, é rosa com branco, né? Outros parecem mais avermelhados, e assim por diante, né? E olha o flamingo. Outro detalhe, você percebeu que eu deixei aqui o pescoço do meu flamingo um pouco mais grosso, né? Não precisa você fazer exatamente tão fininho, porque no caso aqui, ele é uma peça pra jardim, ok? Se for buscar um flamingo, a gente percebe que eu possa, de repente, não estar fazendo ele tão parecido, né? Um flamingo, é muito mais simbólico do que tão real na aproximação, eu digo assim, não sei se você está me entendendo, se é que você está me entendendo. Mas o importante é você pensar também na segurança da peça. A segurança da peça. Faça bonito. Faça aqui, olha. Por exemplo, aqui eu dei uma massa acrílica, pra você entender. Eu dei massa acrílica. Olha aqui, olha. Aqui pra você entender, olha. Aqui eu estou com a massa. Está vendo aqui a massa acrílica? Falta lixar ainda. Eu vou lixar pra ficar nesse acabamento aqui. Nesse acabamento. Olha como fica, está vendo? Bem lisinho, olha. Então, assim amassa. Com a massa. Aí eu só lixar. Aí eu lixo com lixa de ferro. Com a lixa de ferro. E esse brilho que você está vendo aqui é resina de pedra, tá? Resina de pedra à base de solvente. Eu gosto da resina de pedra à base de solvente, porque me ajuda bastante. Seca rápido também. Ali já dá aquele grau legal. E já já você já pode entregar pro cliente, ok? Pessoal, esse vídeo é um vídeo bastante esclarecedor, né? A respeito. A respeito por que pintar de branco, né? O branco vai me ajudar. Quando eu for achar outra, procurar outra cor dele, tanto pintado de branco, já vai facilitar eu achar outra cor. Tem gente que já pinta direto no cimento, né? Não é que a pessoa esteja errada. Não é isso. Cada um trabalha como quer, como gosta, como acha melhor. Eu acho que pintar de branco é uma boa, porque já é uma camada de finta. Se já aconteceu com vocês aí, de encontrar por aí as artes já descascando, já 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 perde a cor. Porque já vai direto com aquela cor definida, o colorido, já vai dando e é só o colorido. E o que você está pintando de branco aqui, aqui já é uma camada de tinta, tá? Você já está fortalecendo a obra. Aí quando eu vier com as cores, aí o que acontece? Só o branco. O branco já dá uma segurança muito legal, né? Eu já estou fechando já com o branco. O branco já é uma segurança na peça, para não dar infiltração de água, essas coisas. Aí depois quando eu vier com a cor, já está ali praticamente pintado de branco, mas é uma tinta, né? Vai ficar uma tinta mais grossa, vai dar mais durabilidade à peça. Caso surgir dilatação aí, muito calor, alguma coisa assim, eu já pintei de branco, né? E eu pinto mesmo sem dó, para ver tinta mesmo aí, muita tinta. Ok, já pintei, também pintou de branco aqui. E assim por diante, vamos embora. Deixa eu esperar um pouquinho para secar, já já a tinta de piso tem essa vantagem, seca muito rápido. A tinta de piso seca rápido, muito rápido. Olha aí. Eu estou pintando, já vai dando a mão, demão, a camiseta aí toda. Você já vai logo lá. Olha, pinto de branco as pernas também, porque quando eu vier aqui com a cor, direitinho aqui, pronto. Por que que eu não coloco aquela base aqui, pessoal? Eu não coloco mais aquelas bases, não. Você percebeu que aqui já é direto, né? Aqui você só vai ficar no chão e ela está pronta para uso. Chegou lá no jardim da pessoa, eu só vou calcar no chão, ok? Deu para entender? Pois é, pois pois. Manda um abraço aqui para a Gijoca de Jericaquara. Manda um abraço aqui para Nando Galindo, rapaz. Nando Galindo, esse pinzinho artista, Nando Galindo. Bem, eu vou dar aqui esse rosa. Eu fiz um rosa aqui e vou dar um rosa em toda a peça, ok? E vou dar esse rosa aqui nele todo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, você dá um rosa na peça toda. Que é quase que a cor predominante dele, o rosa, né? Outra dica, quando você estiver pintando, obedece as posições da pena, ok? Também é bom quando você obedece, olha. Se as penas são assim, você também obedece. Aí você vem com o vermelho e olha. Dá aquele grau legal com o vermelho. E quando você colocar a resina, vai estar certo. Não está branca, olha. Dá uns... Um chão biscado aqui, de branco. Olha. As costas dele. Ok? Olha aí que legal, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.